Oi, bonitinhos e bonitinhas, eu sou a Lari e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, já deixe o seu like do tamanho do mundo. E se você não é inscrito, se inscreva agora e me segue aí. Aí, pessoal, temos de volta com mais um vídeo aqui, mano, o Pidu, o Menino Travesso. Cadê a biscoitinha? Cadê as meninas, mano, que jogam aqui nesse jogo? A Lívia. Cadê? A Lívia? Cadê a Lívia, mano? Desce, pula aí, Lívia. Cadê a Lívia? Deixa eu mostrar a Lívia. Mostra aí, cadê a Lari? Cadê o pessoal? Aqui, ó. Cadê, mano? Pá, sossega, vou te mostrar pra vocês. Aqui, ó, a unicórnia. Cadê a Lívia? Vem cá, Lívia, vem aqui na minha frente. Corre aqui na minha frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Para na minha frente, Lívia. Para, acende na minha cabeça. O que é isso? A Lívia, Lari, tá todo mundo aqui. A unicórnia, a Lívia, eu, o Menino, o Lido, o Travesso, o Geral. Também foi pra mim, né? Agora é o seguinte, mas não vai jogar. Oi, fala oi, Lari. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Unicórnia. Ai, Unicórnia, que bonitinha. Olha esse sapatinho conga, meu. É um sapatinho conga, conga. É um pé roxo, outro pé rosa. Caramba, olha aqui a outra. Lívia e Niconi estão gêmeas hoje, tipo, foi tudo. Como chama de roupa? Nossa, que agressividade, senhora. Que coisa feia. Mano, que coisa feia, meu. Vocês parecem que não tem dinheiro pra comprar mais roupa. Não, tudo igual, é? Comprar no bazar de... Você comprou no bazar de... Nossa, eu tô tretando no meio do vídeo. Ah, não. Que coisa feia. Agora é o Bidu, não. Olha só cada roupa bonita que eu tô, gente. Cadê a roupa feia, Bidu, pelo amor de Deus. Bidu, essa roupa é igual a minha. Vai comprar roupa também, vai. Olha o passarinho meu aqui, ó. Olha aqui. Ah, dá licença, mas você tá me empurrando. Ó, seguinte, galera, eu não sei... Aí, pessoal, enquanto tudo não tá acabando a queda lá, deixa eu falar um negócio aí, ó. Já deixa aquele like. Tamanho do mundo. Se inscreva aí no canal, seu like é muito importante. Se não chegar 5 mil likes aqui, eu não sei. Eu fiquei triste. Ali vai estar... Cadê as minhas? Ela tá rindo ou tá chorando? Atenção. Gente, a Lívia vai estar passando mal daqui a pouco e começa a dar uma crise de tosse nela. Minha menina tá com os... Olha lá. Mano que saco. Ela tá passando vírus pelo computador, menino. Socorro! Ela morreu? Ei, socorro! Socorro! A Lívia já começou, já começou atrapalhada. Atenção, o Bidu escolheu o canto. Cadê as meninas? Olha lá, lá vem a unicórnia. Tô com medo, não quero pensar. Tô com medo, não quero pensar. A unicórnia já foi. Tô com medo, não quero pensar. A unicórnia já foi. Já foi engolida pelo ojano. A unicórnia já foi. Ih, ela é de nada. Ela é fraca. Mas olha, o Bidu se treinou. O Bidu treinou demais pra esse jogo. Ele está super preparado, o Bidu. Eu vou mudar de ilhazinha. Atenção, nós vamos mudar de ilha. Eu vou ficar aqui, eu tô com medo. Não, Bidu, sai daquilo. Olha, a Lari e o Bidu. O Bidu vai sair, vai sair pra outra ilha. Atenção, a Lari tá sozinha numa ilha. Cadê a Lívia? Já foi também? Já foi pros quiabos? Ai, só ficou a Lari e o Bidu. Os dois mais lindos. Ai, meu Deus, já foi. Que isso? Mas a coisa acabou de capturar o Bidu. Só tem a Larizinha. Ai, o Bidu já se lascou. A unicórnia também foi a primeira. Mas são tudo fracos. Só tem a Larizinha. A Larizinha. A Larizinha. Eu tô no pódio. Vamos ver o que tá acontecendo lá embaixo. Cadê a Lívia? Só tem a Larizinha. Cadê a Lívia? E vai ser comigo agora. Aqui, ó. A Lívia já foi comigo. Eu só tô falando que vai ser eu. Então vai ser eu. A Lívia já tá aqui. Ai, papai, papai. Não, mulher. Não, morri. Ai, a Lari também já veio fritar a batatinha. Ai, gente. Ai, meu Deus. Só tem pessoas fracas nesse jogo. Eu. Cadê a Lívia? A Lívia vai fazer a posição. A Lívia subiu. Cadê a Lívia? Ela vai fazer aquela posição de soltar pum. Cadê ela? A Lívia aqui. Olha aqui a Lívia. Ela está lá em cima. Vamos subir lá. Vamos subir lá em cima pra ver a Lívia. Olha aqui a Lívia. Toda linda ativa no pódio, dançando. Já venceu. Já me enganou. Cadê vocês? Aqui. Aqui é onde? Só tô aqui embaixo que é a unicórnio. Lá no pódio. Ai, 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 ai. Já pensou que tá enganando um silvio só porque o silvio é velho. Aí as pessoas. Ela tá no pódio. Aqui, ó. A Lívia. Ali no pódio. A Lívia está em terceiro lugar. Ela pensa. Ela pensa. Mas olha. Carro Lívia, cadê a posição? Faz a posição aí. Olha. Dançando, dançando, dançando. Ai, ela tá pulando. Parece um sapo. Parece uma perereca na lagoa. Meu Deus do céu. Ela pula, pula. Tá todo mundo pulando. Pulando. Parece que tem... O chão tem lava. Olha aqui. Olha o Elvis Presley. Acabamos de achar aqui no jogo Elvis Presley. Olha só a capa do Superman. Eu tô relato. Ai, ai. Vamos atrás do Elvis Presley. Olha isso. Atenção, senhoras e senhores. Elvis Presley está no jogo. Que lugar lindo aqui. Oi, Elvis. Elvis não morreu. Ele está aqui. Eu tô bem longe de vocês. Atenção técnica. Coloca a música do Elvis. Elvis. É isso. Olha a música do Elvis Presley. Eu tô bem longe de vocês. Olha, tem um rapaz dançando. Eu tô bem longe de vocês. Cadê você? Cadê a unicórnia? Eu sumi de vocês, cara. Sai de trás de mim, unicórnia. Sai, sai de trás. Atenção, senhoras e senhores. Vai começar. Olha o Silvio. Eu já comecei caída, né? Como assim? O Bidu já tá aqui preparadíssimo. Treinou bastante pra mais essa etapa. Lá estão as meninas. Cadê as meninas? Ai, meninas aqui. Você vem morrer. Atenção, vai começar. Vai começar. Começou o jogo, apareceu lá umas mãos agarrando. Agarrou quem tava lá. Atenção, tá demais esse jogo. Tá violento. Esse jogo tá muito violento. Se me mataram. Já pegaram a Lari, já engoliram ela. Vamos trocar. Eu não vou trocar, não. É o Bidu que vai ficar por aqui. O Bidu vai ficar por aqui. Cadê a Lari? Cadê a Lívia? Tô aqui. A Lívia tá rodando. Gira na unicórnia, roda. Gira. A Lívia faz a posição de soltar pão. Atenção. Lá vem o rio. Olha a mão. Vai pegar a Lívia. Quase. Quase que ela foi engolida pelo palvo. A unicórnia, a unicórnia gira, gira. A Lívia pula. Parece um sapo na lagoa. Ai, meu. Como ela pula bonito. Vamos trocar? Não. O Bidu disse que não vai trocar. O Bidu falou que aqui tá seguro. Lívia vem pra cá. Corre quem vem do lado do Bidu. Lá vem a Lívia. Atenção, senhoras e senhores. Do lado do Bidu, os dois campeão. Aqui tá seguro. A Lívia pula, pula. Continua pulando, pulando. Até aqui. Coloca a música de quem pula. Pula, pula, pula. Vamos pular. Vamos pular. Coloca a incêndia de Júlia. Vamos pular, vamos pular. Olha, ela continua pulando. Pula na cabeça do Bidu. Bidu já não gostou. Bidu já ficou nervoso. Ele já tá querendo sair daqui. Já tá querendo mandar rasteira na Lívia. Ele já tá querendo empurrar a Lívia pra dentro da água. E o Bidu disse que aqui é seguro. Ele vai continuar por aqui. E a Lívia continua pulando, pulando. Parece uma aranha saltitante. Daqui a pouco vai não acreditar. Se aí ela perambula, desmaia. Oh, que é isso? Virou gelo isso aqui. Ai, meu Deus do céu. A Lívia, meu Deus do céu. Ai, o que é isso? A Lívia acabou com a nossa ilha. Meu Deus do céu. Ela vai ser castigada. Ai, ai, ai. Eu não dou conta. Senhoras e senhores, eu não dou conta desse jogo não. É, mas vamos terminar por aqui. Essa é a etapa, né? Atenção, pessoal. Deixa aquele like pra você ganhar um milhão de reais, viu? Olha ela girando ainda. Cadê? Vamos terminar aqui com as... Vamos girar todo mundo girando pra esse vídeo aqui. Olha, se chegar a cinco mil likes, a Lívia vai parar de soltar um assassino aqui, hein? Olha a posição. Olha a posição da Lívia. Mandando. Vai, manda os barulhos aí. Vai. Olha isso. Cada barulho. Meu Deus. Que isso? Vai voar. Vai pegar pressão. Vai explodir. Vai explodir. Vamos sair de perto. E se incluir, nós estamos lascados. Tchau, pessoal. Valeu. Se inscreva no canal. Veja aquele like. E é muito importante pra gente. Se você não deixar o like, a gente não ganha ponto. Se não ganha ponto, a gente não fica rico. Cadê? Cadê a... Cadê a Lari? Meu jogo bugou. A Lari continua. O jogo que ela encerrou bugada. Então fala. Cadê a unicórnia? Diga tchau, unicórnia. Tchau. Cadê a Lívia? Diga tchau, Lívia. Uuuu. Ai, meu Deus. Essa Lívia não tem jeito. Uuuu fez mal pra cabeça dela. Diga cabeçã. A Lívia não tem jeito. Eu acho que não tem jeito. Tchau, Lívia. Legenda Adriana Zanotto